Música Nesta terra amada de brava e agente Entre serras, caatinga e o solo do agreste Neste chão, cearense, as meu peço ardente Qual paisagem gentil do querido nordeste Nós te amamos nos tempos de chuvas e estios Mãe que acolhe esse povo fraterno e orneiro Cuja saga dos filhos é evada de brilhos Traz na alma a pujança de ser brasileiro Salvemos o campo, nossa aldeia querida Tu fulguras, soleilante o céu de Anip És torrão que orgulha o sertão do Brasil Salvemos o campo, nossa aldeia querida Tu fulguras, soleilante o céu de Anip És torrão que orgulha o sertão do Brasil Quando longe de ti arde forte em meu peito A saudosa memória vivida em teu zeio Coração de ternura feliz pulso em preito Gratidão por tu seres meu lar e estreio Não nos falte a paz nem nos chegue a dor Que Santana e sua bênção nos venha de lá Seguiremos seguros na força do amor Como no imo do peito, altivez de te abar Salvemos o campo, nossa aldeia querida Tu fulguras, soleilante o céu de Anip És torrão que orgulha o sertão do Brasil Salvemos o campo, nossa aldeia querida Tu fulguras, soleilante o céu de Anip És torrão que orgulha o sertão do Brasil O que eu não sou o campo, nossa aldeia querida Tu fulguras, soleilante o céu de Anip